Certo, pessoal? Vamos fazer então agora o nosso sexto exercício. Faça dois programas, for, usando for e while, que leia cinco números quaisquer, calcule e mostre a soma dos pares e dos ímpares, bem como a quantos pares eu tenho e quantos ímpares eu tenho. Isso aqui a gente já trabalhou em aula, só para reforçar mesmo aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui, vou pegar qualquer um aqui que a gente usou o for aqui. Deixa eu pegar o 2 do for aqui, deixar aqui um ctrl-c. Vamos criar então aqui exercício 6. Exercício 6, usando o laço de repetição for aqui para vocês, tá ok? Vamos lá, ctrl-v. E aqui exercício 6, usando o for. Deixa eu copiar também aqui esse texto aqui. Aí vocês já vão ter ele bem certinho aqui para vocês, tá bom? Então, ctrl-v, voltando aqui, enter, enter, perfeito. Ok. Então, veja o que eu quero ler, um número, faz os programas que leia cinco números quaisquer. São cinco números, então, menor ou igual a 5. Já que são cinco números, então, menor ou igual a 5. Quantos, eu quero somar aqui, soma dos pares e dos ímpares e quantidade de pares ímpares. Então, ok. Quantos pares? Ok, vamos mudar aqui para quantos pares. Quantos ímpares? Aí eu quero botar, então, também a soma dos pares e a soma dos ímpares, ok? Também recebendo aqui um zero. Ok. Eu lia um número. Se o resto da divisão de um número por dois, né? Se o resto da divisão de um número por dois for igual a zero, então, eu vou estar podendo aqui somar quantos pares nós temos. Quantos pares? A gente vai incrementar. A gente vai dizer quantos pares nós temos. E também somar esse número pares. Soma pares. O que vai receber, então, soma pares mais o número que eu acabei de ler, ok? Beleza. Se não, automaticamente, eu sei que ele é um número ímpare. Então, se não, ctrl-c, ctrl-v. Quantos ímpares? Quantos ímpares? Deixa eu ver aqui. Quantos ímpares? Ok. E a soma dos ímpares vai receber a soma dos ímpares mais o número. Soma ímpares. Lá em cima estava errado lá, ok? Ok. Então, dou cinco números lidos. Então, eu vou dizer quantos são pares. Quantos pares? São pares. Eu acho que eu estou aproveitando todos os que eu já tenho, né, pessoal? E quantos ímpares? São ímpares, ok? E aqui eu posso agora estar continuando aqui, ó. Barra N aqui. A soma dos pares é... E aí eu vou colocar aqui mais soma pares. Ok? E para finalizar, e a soma dos ímpares é mais soma ímpares. Veja, pessoal, que eu não estou mais me preocupando muito aqui em querer mostrar como é que é o barra N. Isso aqui tudo a gente já mostrou. Vocês já sabem, né? Só estou realmente mostrando como é que a gente resolve esse probleminha aqui. Bem facilzinho. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui dois pares. Ok? 4 e 4. E os próximos três ímpares. 3, 3 e 3. Dos cinco números, dois são pares, três são ímpares. A soma dos pares é 8, que era o 2, 4. E a soma dos ímpares é 9. Ou seja, pessoal, barbadinha, né? Então, veja o que nós pedimos para fazer com o FOR e o WHILE. Agora, simplesmente, eu dou aqui um CTRL A, CTRL C. E vou criar ele aqui para o laço de repetição e exercício 6. Agora, com o WHILE em vez do FOR. CTRL V. Eu só vou mudar aqui para o WHILE. Ok? Então, aqui, simplesmente, a gente usa aqui, agora, o WHILE. Tiramos esse ímpare daqui, CTRL X. Inicializamos ele fora. E esse ímpare aqui, a gente também tira daqui, CTRL X. E coloca aqui no final desse laço de repetição aqui. Ok? Pronto. Agora, já também funcionando automaticamente com o laço de repetição WHILE. Tá aqui, os dois primeiros ímpares e os três primeiros pares. Oito. Três pares, dois ímpares. Somos os pares, 12. E dos ímpares é 6. Perfeitamente. Ok? Fácil demais, hein, pessoal? E na próxima videoaula, a gente vai fazer, então, o último exercício aqui para vocês. Um abraço. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.